...escolas, portanto estamos a falar de um universo total de cerca de mil. A professora Luísa Loura poderá responder diretamente a todos esses pontos, mas deixem-nos primeiro explicar tudo isto, que é para que as coisas fiquem claras e se perceba o contexto de que estamos a falar. Luísa, por favor. Temos um PowerPoint que será também distribuído aos seus jornalistas, que podem trabalhar. Estes são resultados para serem trabalhados, porque nós vamos dar-vos uma lista de escolas, vamos explicar-vos como é que tudo isto funciona e vamos mostrar-vos como é que as coisas melhoraram. Mas ainda para terminar esta primeira intervenção inicial, que a professora Luísa Loura depois, tecnicamente, fundamentará. O que interessa é o progresso da escola e não exatamente o ponto de partida. A professora Luísa Loura poderá explicar tudo isto? Estou aqui com uma dificuldade da técnica, mas penso que alguém me vai dar algum apoio, não é? Porque eu tenho uma pena que talvez não esteja a ser colocada. Muito bem. Sim, senhor. Mais uma pergunta para o Ministro para especificar esta medida de incentivo às escolas que, de facto, têm progredido no uso destes créditos horários. Há duas parcelas. Há uma parcela que tem a ver com a gestão de recursos, em que as escolas que utilizam melhor os seus recursos, são incentivadas...